Este não é um debate sobre redes sociais, é um debate sobre liberdade e sobre democracia. Durante o último século nós construímos uma sociedade, uma cultura e uma economia baseadas na informação, mas não pensámos numa ética para proteger os dados. Aliás, a maioria desta casa impediu mesmo a real proteção da privacidade na era digital e os governos estão agora a bloqueá-la. Sim, algoritmos e software de aprendizagem automática são hoje uma arma de combate político. A internet está cheia de algoritmos que analisem e prevêem o nosso comportamento através de softwares obscuros. Não estamos apenas a falar de espiar ou de roubar os nossos dados. Estamos a falar de softwares que através dos nossos dados determinam que artigos temos acesso, com quem mantemos contacto, quem se pode manter em contacto connosco. Em suma, isto tem um nome, esse nome é manipulação. A Cambridge Analytica demonstrou-nos claramente que este é um negócio de bilhões e se nada mais fizermos, quem tem o dinheiro continuará a ter o acesso ao poder.